MÚSICA 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 É de nefeza e quando o Atlético subiu um pouquinho a linha, buscou essa bola em profundidade e tudo lá. Tava impedido, mas a ideia era boa. Matheus Sabiá tem espaço pra jogar, ameaçou, engatilhou, soltou de lado, pintou a chance e o tiro pro gol. MÚSICA Foi rompendo, foi levando o Matheus. MÚSICA Abriu espaço, chamou a atenção, engatilhou o chute e serviu com carinho. Aí o tapa do Lucas Alisson pra dominar. Com o Nipo Acevedo, mas presinho ali no centro do gramado, onde ele apareceu agora pra fazer esse corte. Só que o Matheus Sabiá já recuperou, abriu espaço, bateu pro gol. Ela explode no travessão e vai embora. Já tinha feito um grande primeiro tempo, agora chamou a responsa, botou a bola embaixo do braço, falou deixa comigo. Soltou um canudo de longa distância. Uma paulada de perna direita. Vamos nessa. Dois de acréscimo, vamos até 47. Bola rematida de cabeça, Matheus Sabiá. Aos toda jogada pro gol do Lucas Alisson. Agora toma-lhe uma rutinada. MÚSICA Tá tudo valendo. Sobral, jogando com o Matheus Sabiá, recebe o contato, fica de pé, inverte o jogo bonito, a bola. É pra lá e pra cá, o jogo é brigado. Muita luta, muita obstinação de parte a parte. Matheus Sabiá, pra enfiar um bolão por cima, vai fazer a corrida. MÚSICA Ele bota na frente, solta na canhota. MÚSICA Olhou pra área, levantou. Forte feito pelo Lucas. Tá aí o Matheus Sabiá. Passa o cano em cima da bola. Solta na frente, Gustavo. MÚSICA 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 Virou a jogada para o Gustavo na grande área Vai fazer, tentou o drible Música 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 I got a bottle of Patron and some Lysol Two red devil looking eyeballs And I finna turn up when the night falls If you hear a sirene then it's my fault Música Jump in my whip baby, let's ride O Matheus Sabiá, foi assim que surgiu o gol do Atlético no jogo, o Matheus Sabiá rompendo O Matheus Sabiá O Matheus foi para a bola, bateu em centro de curva, a zaga afastou O Matheus Sabiá, jogando com o Gustavo, de novo no Sabiá Ele avança, Matheus Sabiá, jogando na marcação Volta novamente o Atlético pela direita com o Edson Oliveira Dessa vez um pouco mais centralizado, Matheus Sabiá, está marcado por dois Tenta limpar aqui pela direita Foi para o cruzamento Tenta limpar aqui pela direita Com o Edson, esse passo curtinho, ainda ali próximo da grande área, Sabiá deixou passar Mais três, viu? Mais três minutos Alô aí o Wagner Francisco, a gente vai até os 48 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Tchau, tchau.